Roberto, eu queria trazer aqui a visão do cidadão comum. Nós temos essa consciência desse mercado global da commodity, que se estoura uma guerra na Ucrânia e impacta a Rússia, que é um dos maiores exportadores globais, isso reduz a oferta, preço sobe. Mas o brasileiro comum, o que ele pensa é, nós produzimos aqui, o custo de produção é muito inferior, 20, 30 dólares o barril, por que a pessoa mais humilde tem que pagar 130 reais no botijão de gás? Como é que a gente responde para esse brasileiro comum, essa lógica tão complexa? É a lógica do dono do bar, então. O dono do bar, ele pode servir cerveja, cachaça de graça para os amigos, para a família e quebrar no final do ano. Não é assim, né? Então, mas as pessoas estão viciadas com os subsídios. Olha, desde 2002, os preços de combustíveis no Brasil são livres, por lei. A lei do petróleo, aprovada em 1997, fixou em 2002 como início da liberdade de preço de combustível no Brasil, mas essa regra foi violada direto ou indiretamente pelos vários governos que sucederam, uns mais, como foi o governo da presidente Dilma, que foi ostensivo, foram perdas bilionárias e outros menos, mas houve perdas. Então, isso acostumou o povo brasileiro a pensar no governo como o grande pai, que vai lhe dar subsídios, vai dar um produto barato, só que aí vai faltar dinheiro para investir. E dinheiro para investir acaba como a Venezuela acabou, a PDVs era uma boa companhia de petróleo, no início desse século produzia 3 milhões de barris diários de petróleo por dia, hoje produz 540 mil, por quê? Porque o preço da gasolina do diesel lá é praticamente zero. Só que houve episódios, um dia me pediram para fazer um suprimento adicional para o posto de gasolina de Bacaraima, que antes vivia as moscas lá em Roraima, porque os brasileiros iam comprar gasolina na Venezuela, só que não tinha gasolina na Venezuela, por causa dessa generosidade toda, eles se quebraram. Então, os venezuelanos estavam vindo se abastecer em Roraima, porque no país deles, onde o produto é supostamente de graça, não tinha, não existe nada de graça, alguém tem que pagar. Agora...